Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente, é um vlog referente a como montar o cubo mágico De qualquer maneira com os passos simplificados, beleza? Esse vídeo aqui eu vou fazer num vídeo único, eu pensei em fazer em várias etapas Porém, não vai ser necessário, tá? Por que que não vai ser necessário essa questão? Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou ensinar alguns movimentos que vocês vão usar sempre para fazer o cubo Para quem está aprendendo esses métodos vão ser super simplificados Ou seja, isso significa que você vai poder sair de qualquer lugar sem ter que decorar aqueles mil algoritmos, mil passo a passo Claro que isso daqui é um método básico de camadas, beleza? Então vamos lá, para quem não sabe o cubo mágico, ele tem seis lados, tá? E é composto de algumas variáveis Sendo ela, o lado direito Lado esquerdo O topo Ou parte de cima Baixo Ou parte de baixo Ou bottom A frente Que é essa parte aqui, frente Ou frontal Tá? Tá? Traseira Né? Ou parte de trás Ou costas Né? E tem o meio Tá? O meio é esse daqui Tá? Essa peça aqui é o meio E o meio vertical, né? E o meio horizontal Tá? Que é essa partezinha Que aqui está mais fácil para fazer Aqui, ó Esse é o meio horizontal E o meio vertical Beleza? O cubo também, como vocês devem estar cansados de saber Eles têm algumas cores Na verdade, né? Como são seis lados Têm seis cores Sendo amarelo Azul Branco Verde Laranjado Tá? E vermelho O branco, galera Né? Ele sempre vai Em qualquer cubo que seja Bem feito Seja profissional ou não Sempre vai estar oposto do amarelo Assim como O azul Vai ser sempre o oposto do verde O vermelho Vai ser sempre o oposto do laranja Tá? Então a sequência do cubo É essa Não tem como errar Tá vendo aqui? O que que acontece na variação Geralmente É o que? Né? O tom Esse laranja aqui, ó É o laranja mais forte do que esse daqui Esse azul é mais forte do que esse azul aqui Tá vendo? Mas é azul Né? Eu tô com o Moiu V2 E esse vermelho aqui, ó Ele parece mais um salmão do que vermelho E o amarelo aqui, ó Cadê? Acho que aqui tem um amarelinho melhor, ó O amarelo também tem um pouco de diferença Aqui parece mais pra aquelas canetinhas Amarela de marca-texto, né? Do que amarelo por si só Bom, galera O que que todo mundo fala? Monte a cruz branca Então vamos começar com a cruz branca É importante vocês focarem no meio Alguns movimentos para a cruz branca E depois eu vou dar dando dicas Tá bom? Movimentos que vocês têm que aprender Que vai ser meio que básico, tá? E suas variáveis Também tanto pra cruz branca Que você vai trabalhar sempre a parte frontal Né? E um dos lados Seja lado direito Lado esquerdo Topo Ou baixo É muito difícil Né? No modo do simplificado Você mexer o meio do cubo Seja o meio Horizontal Ou meio Vertical Beleza? Então vamos lá Movimento que vocês podem decorar E fazer com o seu cubo aí Pega seu cubo agora Deixa a parte O miolo branco aqui Pra cá Ah, mas eu quero deixar aqui o azul em cima O vermelho aqui do lado Não importa O importante sempre é a cor branca Pra você montar a cruz branca Dá pra começar com outra cor? Dá Mas todo mundo ensina com branco Então vamos fazer sempre com a parte do branco Beleza? Movimento simples, galera Vem com esse dedo aqui, ó E gira o topo Desce o lado direito Volta o topo Volta o lado direito Decora esse movimento Vira Sentido Desce Volta E volta Variáveis desse mesmo movimento Começa virando O lado direito pra baixo Vira o topo Volta E volta Tá? Isso são as variáveis Por quê? Porque geralmente você começa fazendo assim Aí você já emenda aqui Já puxa aqui E já puxa aqui Movimento espelhado Joga pra cá Desce Volta Volta De novo Movimento espelhado Joga o topo Desce a esquerda Volta o topo Volta A esquerda A esquerda De novo Ah, mas por que eu não posso subir A esquerda E fazer isso daqui, ó Né? Porque daí vai dar errado Então Isso é pra avançado Básico Você vai fazer Assim, ó Pega o cubo lá Aqui Aqui Volta a esquerda Volta o topo Desce a esquerda Mexe Chuta o topo pro outro lado Sobe a esquerda Volta o topo Beleza? Esse é o movimento Que você tem que decorar Então você vai decorar Isso daqui, ó Desce Volta Volta Gira o topo Desce Volta Volta Beleza? Eu espero que a câmera Não esteja tão longe Tá? Pra fazer aí Vocês tenham Entendido Mais ou menos Como é que funciona Essa questão do cubo Tá bom? Então pra vocês não se perderem Vocês tem que sempre olhar Ah, mas por que você não deixa Com a tua visão? Minha visão Eu tô vendo o cubo Mais ou menos assim Como vocês estão vendo Aí na câmera Tá? Eu vejo o cubo assim Então, ó Aqui Aqui Tan Tan Movimento espelhado Gira o topo Desce a esquerda Volta o topo Volta a esquerda Desce a esquerda Gira o topo Volta a esquerda Volta o topo Desce a direita Gira o topo Volta a direita Volta o topo Beleza? É muito difícil você trabalhar Com o baixo aqui No método simplificado Então esse é o movimento Que vocês precisam Decorar Tá bom? Sempre vai ter um movimento Aqui O frontal Que vocês vão fazer assim Daqui a pouco Vocês vão verificar O porquê Pra fazer a cruz branca Mas vocês sempre vão estar Utilizando Eu vou passando dicas No decorrer Ah, como é que eu vou montar a cruz branca É muito difícil Não, não é? No começo pode até ser difícil Mas, como eu acabei de falar pra vocês Vamos que vamos Beleza? Outros movimentos no futuro Que eu vou ensinando pra vocês Várias variáveis Variáveis de movimento Vamos lá Segundo vídeo aqui Primeiro vídeo Deu 7 minutos Segundo vídeo Entrando no segundo vídeo Bom O que vocês vão precisar fazer O branco sempre vai estar olhando pra vocês Mas vocês precisam às vezes virar o cubo Ó, tem uma peça branca aqui Entendeu? Então, o ideal É primeiro vocês colocarem Assim, ó De qualquer jeito Ah, mas Essa peça aqui Se eu der mais um giro Vai encaixar essa peça E vai tirar a outra peça Que já estava aqui Então, o que vocês podem fazer? Vocês lembram o que eu falei pra vocês? Vocês podem girar aqui, ó Gira a frente E volta a pecinha aqui, ó Vocês tem que aprender a fazer isso Trabalhar com a frente Entendeu? Pra girar Então, vocês podem até colocar outra peça aqui Branca E qual que é a ideia do cubo? É vocês sempre estar unindo a peça branca O meio branco E outro meio com a cor certa aqui também Entendeu? Ó Aqui, ó Estão vendo? Branco E aqui é laranja Tá? Ah, mas Aonde que eu vou ver isso? Cara, vocês vão ver aqui No próprio cubo Né? Ah, vamos achar aqui Ó, aqui eu já achei um branco E um vermelho Como é que eu faço pra virar? Aqui a peça tá invertida Esse daqui é um caso bem legal Ó, é simples O cubo branco tá com você, ó Você vai girar Aqui a peça Ela vai parar aqui, ó Certo? No lado Qual que é o movimento que eu vou passar ela pra cá? Gira a parte aqui, ó Pronto, ó A partezinha de baixo, ó A peça branca ficou aqui Vamos procurar outra peça branca Ó, tá aqui Certo? É um meio branco Eu vou só girar Ah, mas Gudu Tá invertido, ó O branco tinha que tá aqui E tá aqui O que que eu posso fazer? Lembra que eu falei pra vocês? Mexe o topo aqui, ó Desmonta com o topo Volta o movimento Ó, a peça não foi aqui pra cima Ó, que legal E já encaixou Então é fácil montar A cruz branca por conta disso, ó Vamos lá Vou desmontar Vou mostrar um pouquinho mais longe aqui, ó Ó, o branco sempre olhando pra você Você vai subir aqui a peça do lado Vai girar a frente E vai girar o topo E vai voltar a frente Ó, a peça não tá invertida? Ah, a peça inverteu Como é que eu faço pra consertar? Mesma coisa Gira Gira a frente E gira o topo Ó, que fácil E volta Ah, mas às vezes acontece De ficar a peça Aqui, né Com os meios invertidos Gente, é a mesma coisa É a mesma coisa Só que agora eu preciso esconder Essa peça lá Pro outro lado E alinhar ela aqui E aqui, ó Às vezes acontece Da cor ficar errada Entendeu? Ó, aqui, ó É pra ficar azul Mas o azul Tá aqui em cima Tá vendo? Ó, o laranja e o azul Então, o que vocês fazem primeiro? Vocês alinham a peça Ó, alinhei a peça aqui Que é a cor certa Tirei ela Escondi ela Girando a parte lateral Voltei a frente Subi ela pro lugarzinho dela Ó, que legal Mas o que acontece? Se eu girar Fizer esse movimento Aqui, ó Com o cubo Opa, tá invertido Como é que faz pra inverter? Você deixa ela lá Gira a frente Pra posição dela E gira aqui de novo Ó, as pessoas esquecem disso daqui Entendeu? Ah, mas e se tiver invertido? Né? Outros casos assim Por exemplo Aqui o azul Aqui tá verde E aqui tiver azul Cara, faz um giro de 360 Lá atrás, ó Ó, vira o cubo inteiro aqui, ó E aqui é a traseira Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui é atrás, ó Ó, vamos inverter E vamos girar o meio de novo Ó, não ficou invertido, ó O verde tá aqui O azul tá aqui E o azul tá aqui, ó Essas duas peças já estão certas Então, por que que custa você Parar o cubo E girar só o meio dele, ó Ó Tá vendo? Girei Tá aqui atrás, ó Ó, vou girar o cubo inteiro Tá aqui atrás Aqui atrás Vocês vão girar A traseira, ó Ó Dois giros Tá vendo? Aí eu viro de novo as costas E viro só o meio, ó Ó, meu dedo no meio aqui, ó Ó E pronto, ó O verdinho passando Pum Fez a cruz branca A cruz branca, gente É muito intuitivo de montar Tá bom? Agora vamos pra parte Da primeira camada Das quinas Tá? Então tá aí as dicas Vamos lá Ó Aqui já tem uma peça Como é que você faz pra tirar Essa peça daqui, ó Essa peça aqui, ó É uma peça branca Mas qual peça que eu preciso Nessa quina? Laranja Verde E branco Tá? Então assim, ó Laranja Verde E branco Eu preciso que ela venha aqui Essa peça aqui, ó Tá como azul Vermelho E aqui é branco, tá? Então como é que eu faço? Lembra daquele movimento Que eu ensinei pra vocês? Pra tirar a peça, ó Das quinas Você faz isso daqui Ó E volta Tá vendo? Simples, né? E como é que eu faço Pra essa peça aqui, ó Que já tá no lugar certo dela, ó Essa peça aqui, ó Opa Achei o laranja O branco E o verde Faz o mesmo movimento Até uma hora que ela encaixa aqui Entendeu? Então vamos lá, ó Mesmo movimento, ó Vira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Vira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Opa, encaixou Aí eu não preciso mais me preocupar Com essa peça Eu viro o cubo E tenho que achar Essa peça aqui agora Vermelho Ó Eu tenho que sempre olhar o cubo Vermelho Verde e branco Então aonde que tá? Eu tenho que ver o cubo Ó, tá aqui atrás, ó Tá aqui embaixo Aqui, ó É uma peça que tá aqui embaixo Tá? Então lá atrás Eu tenho que alinhar Essa peça que tá aqui atrás Aqui em cima Tá? Eu tenho que vir com ela aqui, ó Como é que eu faço? O branco tem que tá sempre voltado pra você, ó Ó, lá atrás, ó Eu vou mexer lá atrás Ó Mais uma voltinha Ó, alinhou aqui nas costas, ó Alinhou aqui, ó Ó Tão vendo, ó Essa peça aqui, ó Ela encaixa aqui, ó Se eu fizer esse movimento, ó Ó Que legal Então, as quinas Você sempre tem que deixar a peça da quina Aqui atrás Pra quê? Pra que você faça aquele movimento de sempre, ó As quinas você arruma sempre assim, ó Ó E volta, ó Ó, que legal Até uma hora que ela encaixa sozinha, ó Pronto Ah, encaixei ela aqui Beleza Aí você vira de novo, ó Virou Agora, cadê a peça que vai aqui, ó É azul E vermelho e branco Onde é que tá, ó Eu tenho que virar o cubo inteiro Opa, ela tá aqui atrás, ó Ah, mas, ó Tá lá embaixo de novo Ah, ela podia tá aqui Aqui, ó Nesse lado, ó Ela podia tá aqui, ó Não tem problema O importante é que se você tenha essa base como referência do seu lado direito Então, essa peça tá aqui, ó Ó Vermelho, azul e branco Eu achei Sempre você vai colocar ela lá atrás Ah, mas e se essa peça aqui tivesse aqui, ó No lugar da outra, né Vamos fazer um exemplo Se essa peça tivesse aqui Eu preciso colocar ela lá Como é que eu faço pra colocar ela Essa peça aqui já Eu vou virar a frente aqui Tirar e fazer Não Você vai tirar ela com o mesmo movimento Isso no básico, tá Então, você vai fazer Ou aquele movimento que a gente aprendeu Ou esse daqui, ó Ó Que fácil Ó Gira a direita Desce Desce aqui, né A direita Joga o topo Volta à direita E volta aqui, ó Tá vendo? Eu tirei uma peça que tá aqui Já colocando outra peça no lugar Isso é muito legal Sabe? Isso é bem dinâmico, né? Aí, essa peça aqui Que é Ela vai aqui, ó Ó Essa peça aqui Precisa vir pra cá Então Qual que é o movimento que eu faço? Você vai girar lá atrás, ó Pra cá Tá vendo? E agora ela tá aqui, ó Eu giro o cubo, ó Ó Pum Girei o cubo Ela ainda tá aqui, ó Aí, qual que é o movimento? Vamos girar o cubo assim Desce Volta o giro E volta o giro Treine essa primeira camada E essa esquina Lembrando que a quina que vai aqui Sempre tem que tá aqui atrás Beleza? Bom Terminamos aí 16 minutos A primeira camada A cruz branca E a primeira camada Como é que monta a segunda camada? A segunda camada Tem um truque Tá? Tem um truque pra isso É um movimento Diferente Por que que eu falo que é diferente? Porque a primeira coisa que você vai fazer É procurar um meio Tá? Uma cor que tem aqui Ah, eu quero o vermelho Vamos ver Ah, aqui, ó Já achei um meio, ó Opa, tem um meio? Tem um meio verde, ó Tão vendo? Aqui tem um meio vermelho Mas o amarelo tá aqui em cima Não é Aqui eu tenho um vermelho E Verde Mas aqui, ó Eu tenho um azul E um vermelho Depois a gente vai tirar ele dali Não se preocupa com isso Foca nas cores que você já tem Senão você tem que girar só o topo, ó Onde é que tá o vermelho aqui E o verde? Bom, o vermelho tá aqui Pra qual lado que eu vou girar o vermelho E o verde? Pra minha direita Então você vai começar esse movimento Diferenciado Tá? Então como é que você vai fazer aqui? Ah, aqui tá dando um pouco de reflexo Mas vamos lá Você vai fazer isso daqui Você primeiro tem que alinhar Tá? A primeira coisa que você vai fazer sempre É alinhar Né? A segunda camada Vai girar o topo Gira o topo Se essa peça aqui Ela tem que vir pra cá, ó Tá? Ó Essa peça aqui Ela tem que vir pra minha direita Às vezes essa peça pode vir pra minha esquerda É só espelhar o movimento Como ela tem que vir pra minha direita Eu vou começar o movimento com a minha mão direita Então você mexe o topo, tá? Então assim, ó Mexi o topo Beleza? Sobe O Direito Volta o topo E volta O Direito Tá bom? Ah, mas ficou desorganizado Agora você mexe a frente, ó É muito simples, tá? Você mexe a frente Desce Ah, como é que eu sei pra onde tem que mexer a frente? Bom, o verde não vem pra cá? Então você vai fazer o movimento Né? No sentido do horário No sentido do Aqui, ó Pra cá, ó Pra tua direita Tá? Por quê? Porque o verde tá aqui, ó Ó o verde aqui, ó Então você gira pra cá Né? E você vai Simplesmente Virar pra baixo, ó Tá vendo? E você vira E você vira Depois que você girou a frente Você vira a tua direita E sobe A frente de novo Desfaz aqui E desfaz aqui, ó Opa, encaixou a peça Parece rápido Mas faz lá de novo Que dá tudo certo Beleza? Vamos procurar outro meio Aqui, ó Ó, já achei um meio Aqui, ó Um meio Que tem um verdinho Onde é que tá o laranja? Gira o cubo inteiro Ah, o laranja tá aqui Então você vai girar o topo Até onde encaixou o laranja e o verde Agora, olha que interessante Eu tenho que fazer o movimento Com a mão esquerda Pro lado esquerdo Olha que legal Né? É a mesma coisa Lembra? Movimento espelhado Você tem que deixar a peça Que você quer virada pra tua frente Só que ela tem que fazer Esse movimento aqui, ó Depois, ó Tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer ao contrário Aqui, ó Ó Move o topo com a mão esquerda Sobe o lado esquerdo Volta o topo Volta o lado esquerdo Legal, né? Só que daí pra esconder a peça aqui, ó Vocês vão fazer o que? Lembra lá qual que era a dica? Gira a frente Né, ó Gira a frente pro lado que ela tem que girar Ela não tá pro lado esquerdo Então você vai girar a frente Sentido anti-horário Ó Só que o que acontece? Aqui embaixo tá ruim Então você vai descer A esquerda Vai voltar a frente E vai subir a esquerda de novo Opa A peça já encaixou Tá? Outras dicas Ah, essa peça tá invertida Tá errado, ó Essa peça tem que vir aqui desse lado Como é que eu faço pra tirar ela? Cara, com o mesmo movimento Não tem como fazer milagre Como é que tira ela, pessoal? Vira a peça Tanto faz Eu querer fazer com a mão Direita Ou com a mão esquerda Tanto faz Então qual que era o movimento? Você mexe o topo primeiro Você sobe Né, aqui Chuta de novo Né? Porque eu tenho que tirar esse meio aqui Esse meio aqui é o que tá errado Tá bom? Então vamos lá, ó É como se eu quisesse colocar essa peça aqui, ó Então vamos lá, né? Você joga aqui Né, ó Mexe o topo Com a mão esquerda Ah, mas eu posso fazer com o direito? Posso fazer com o direito aqui Porque você tem que tirar essa peça Então vamos lá, ó Vamos fazer pro lado direito Tanto faz, entendeu? Vamos tirar um pra cada lado Porque são duas peças diferentes Tá bom? Então vamos lá, ó Só pra você pegar o movimento, ó Gira o topo Aqui Volta aqui Volta aqui Joga ela pra cá Né? Aí você vai Gira Entenderam o movimento aqui, ó? Voltou pra cá Gira essa A frente Gira a lado descendo Volta a frente E volta o lado que você desceu Opa! Ela saiu Ó que legal Onde é que ela tá? Ela tá aqui atrás, ó Ó Ó ela aqui, ó Só que ela faz parte do que? Vermelho e azul, ó Estão vendo? E ela vai colocar do lado esquerdo Né? Então vamos lá A pecinha vai ficar pro lado esquerdo De novo Gira o topo com o dedo esquerdo Sobe o lado esquerdo Volta o topo Volta o lado esquerdo Gira a frente Desce o lado esquerdo Volta a frente Volta o lado esquerdo Fechou a segunda camada aqui Tá bom? Falta só essa daqui, ó Lado direito é a mesma coisa, tá? Vou fazer mais rápido Porque eu acho que vocês já entenderam o movimento Topo Sobe Volta o topo Volta aqui Aí Desce a frente Desce o lado direito Volta a frente Volta o lado direito Tá bom? Dá pra montar intuitivo esse lado? Dá Mas também não precisa Beleza? Então segunda camada Terminou o vídeo ali 23 minutos Bom O que acontece aqui pra fazer? Temos que fazer a cruz Pessoal A cruz amarela Tá? Ah, mas importa do jeito que fica aqui, ó Ah, eu posso já deixar a cruz amarela alinhada com esses dois, etc? Pode, mas isso não tem nada a ver Porque você vai ter que fazer de qualquer jeito depois Tem algumas dicas que às vezes eu faço Aqui, ó Deixo o lado dos opostos Dá pra deixar o lado oposto, ó Porque o que é importante? É fazer essa figura aqui, ó Depois que você fez as camadas Você tem que procurar esse formato Tá? Que é um L Não dá pra ser o L pra lá O L sempre tem que estar voltado pra tua esquerda Ah, dá pra mim fazer aqui? Dá Só que daí o movimento fica estranho Então eu prefiro fazer sempre com o lado do L voltado pra minha esquerda Ah, mas e se aqui tiver uma reta? Não tem problema Quando o L tá do lado esquerdo O que que eu faço? Eu viro o L pra baixo, tá? Pra mim não me perder no negócio Por quê? Né? No movimento Porque eu vou subir essa camada direita Né? Aqui vocês precisam prestar mais atenção Porque eu vou fazer mais no automático Tá? Pra mim não me perder Então assim, ó Formou o L Vira o L pra baixo Tá vendo aqui, ó Tem que estar sempre pra esquerda Uma perninha pra esquerda Uma perninha pra baixo Aí vocês vão subir O direito Virar o topo Descer o direito Voltar o topo Né? E vamos fazer esse movimento aqui Tá bom? Então vamos lá, ó Vocês vão subir aqui Vão virar Aqui Beleza Tá? Decora só esse movimento aqui, ó É movimento bem básico Ó Sobe Né? Aí gira O topo Aí vocês vão trabalhar Aqui atrás, tá? Por quê? Só pra vocês não se perder Aí vocês vão girar aqui atrás, ó Girar aqui atrás pra baixo Vão voltar aqui Voltar A parte de trás E voltar aqui pra baixo Tá? Ó Não desalinhou nada Tá tudo ok Beleza? Então vamos lá Repetindo o movimento Pra vocês se pegarem aí Vira pra baixo Vira pra cá Vira pra cá Aqui Voltou o movimento Beleza? Por quê que tem que fazer isso, galera? Porque nessa parte aqui É uma parte que o pessoal fala assim Ah, mas gira a frente aqui Né? Tipo O L tá aqui O L tá aqui Gira essa frente Joga o movimento aqui Sobe e fica fazendo isso daqui Ó Sabe? O pessoal sempre fala pra fazer isso daqui Né? Então meio que complica Então, ó Formou já uma cruz amarela Então vamos repetir o movimento Ó Aqui tinha o L Lembra? Então vocês vão O L tava aqui Vocês vão Girar pra cima Girar É Girar o direito Girar o topo Né? Subir Aqui a Subir a A traseira aqui Ó A traseira Ó A traseira Né? Tava lá atrás Se vocês virarem o cubo Vai virar pra direita Volta E volta Ó Já formou a barra Tá vendo como Tanto faz Se vocês fizerem esse mesmo movimento Várias vezes, tá? Então de novo, ó Tem uma barra Quando tem essa barra Vocês tem que fazer Pode ser desse lado Ou pode ser desse lado Tanto faz Vou virar até desse lado aqui Vocês podem fazer Essa Essa questão ali Opa, desalinhou alguma coisa aqui Eita Mas enfim Vamos continuar com a barra lá Que tava certa Então vocês Viram essa parte aqui Viram essa parte Sobem Né? E ficam fazendo esse mesmo movimento Tá bom? Aqui deu algum erro Por algum desencargo Alguma coisa que eu Manuseei Errolimento Mas já consertei Ó Pronto Então assim Tem o L Vou desfazer, ó Volta Sempre a mesma coisa É que como eu já tô no automático Vamos tirar essa peça dali Aí Beleza Tirei, ó Então todas as camadas ok Então de novo, ó O L tá assim Certo? O L tá aqui Vocês vão Virar aqui pra cá Né? Mas ó O L tá assim Aí vocês vão virar A parte O L tá apontando Pra cá Vocês vão virar Essa parte aqui pra vocês Por causa do L Tá? Vira Vira aqui, ó Ó Vira a frente Sentido horário Vira o topo Tá? Ó Mexe com o topo Daí sobe Aqui à direita Volta o topo Né? Volta Aqui atrás E volta aqui, ó Ó Daí já formou Mas vocês vão ficar fazendo isso Até formar essa cruz branca Às vezes vai formar linha Ó O que que acontece aqui Que vocês não entendem É que eu mexo no cubo Tá? Então assim, ó Eu tenho que virar aqui Ó Aqui tem o L Tá? Então, ó O L tá aqui Aí eu tenho que virar A parte de frente Tenho que virar A parte de cima Tenho que subir A parte da minha direita Tenho que voltar A minha parte De cima Que é o topo Voltar a parte direita E depois voltar A parte da frente Formou a linha Entendeu? Então, essa figura aqui Sempre pode formar Ah, mas tem linha Eu não sei o que fazer Ah, só tem um pingo aqui Cara, não tem problema Você tem que procurar Fazer Que nem eu vou fazer Ao contrário Só pra tirar Pra deixar o pingo Aqui pra vocês também Vira aqui Ó O cubo tá assim De qualquer jeito Ó Vou só desmontar Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Vou fazer um pouco Mais rápido Ó Formou o L lá Tá de ponto de cabeça Vira o cubo pra cá Ó Tá tudo as camadas montado Ó Precisa não dizer que eu tô louco Tô ensinando errado Ó O L tá aqui Ó Frente Topo Sobe Eu esqueci Peraí Ops Não Tá certo Sobe a direita Volta o topo Volta a direita Volta a frente Formou uma cruz branca Ó Que legal Tá vendo? Beleza Formou a cruz branca Qual que é o próximo passo? Achar uma única peça Que alinhe com o meio Não pode estar alinhada duas Como assim, Gudu? Ó Aqui só tem azul Aqui tá Alinhado com O verde e o coisa Aqui tá alinhado com O verde e laranja Aqui Beleza? Não pode, por exemplo É Deixa eu fazer um Um formato aqui, ó Aqui, ó Só tem o vermelho Quando você gira isso daqui Ah, mas se eu Se aqui tiver azul Amarelo e azul E aqui tiver Amarelo e verde Como é que eu faço? Você vai repetir o movimento Várias vezes Tá? Como é que é o movimento? Você vai Deixar uma Ó Fez a cruz Alinhou uma cor só A tua cor referência Vai ser uma vez só Essa daqui Você vai fazer assim, ó Vai girar A direita pra cima Vai girar o topo Vai descer a direita Vai girar o topo de novo Vai subir a direita E vai voltar duas vezes E vai voltar Pra descer A sua direita de novo Aí, ó Como tem uma única cor, ó Ele já alinhou Tá vendo? Ó que legal Mas agora eu vou bagunçar Porque vocês podem pegar outro caso Só pra vocês decorarem o movimento Fez a cruz A linha é uma única cor Se tiver assim, ó Aqui tá laranja E aqui tá azul Mas aqui, ó Aqui tá verde E aqui tá vermelho Não dá pra fazer o movimento Então, ó Sobe a direita Gira topo Desce a direita Gira topo Sobe a direita Uma Duas Desce Ó Deixa eu ver se misturou Aqui ainda tá azul Beleza, ó Aí nenhuma cor tá igual Nenhuma cor tá igual De novo Ó Aqui tá igual, ó Verde com verde Vermelho com vermelho Laranja e azul Não pode fazer isso daqui, ó Você não pode pegar essa cor aqui E nem essa cor Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer Esse passo a passo Eu vou fazer aqui, ó Se tiver duas cores alinhadas Ele dá errado Você vai ficar eternamente fazendo E não vai dar certo Então Movimento de novo Da cruz Amarela Sobe Gira o topo Desce Gira Sobe Gira Gira Chuf Ó Cadê? Ó Verde E azul no lado oposto Tá vendo? E se eu virar O O laranja Aqui Pro vermelho Ainda dá errado Ou seja Você vai ficar fazendo mais E mais E mais E nunca vai dar certo Ah, mas eu não posso pegar Aqui a partir do verde E fazer esse movimento Também não pode Qual que é a ideia aqui então? É fazer de novo o mesmo movimento Sobe direito Volta Gira topo Volta Desce o direito Que é o É só fazer o movimento E desfazer Aí volta Dois giros Desce Ah, mas ficou aqui, ó O azul E o laranja Porém, agora Se eu mexer o verde Eu encaixo só o verde O vermelho Não tá encaixado O azul Não tá encaixado E o vermelho Também não tá encaixado Então só tem o verde Encaixado Entenderam? Então, o que que eu posso fazer? Sobe O direito Sobe Eu giro Né? Daí desce Gira mais um Sobe Gira o topo Duas E desce Ah, mas ainda não deu certo Ó, o verde tá aqui O azul tá desse lado Ainda não alinhou nenhuma cor Então você repete o movimento Sobe Topo Desce Topo de novo Sobe Gira duas E desce Ó Tá vendo? Você só repete o mesmo movimento E encaixou Entenderam que Você precisa só de uma cor do meio Alinhada Se você tiver alinhado E alinhado Não vai dar certo Você precisa repetir o movimento Até uma única cor só Tiver certo E as outras Não podem estar alinhadas Beleza? Então Fez essa parte aqui Qual que é o próximo passo? Você vai focar Em uma das cores Que já tem aqui na certa Como assim? Eu preciso que essa aqui na aqui Seja Laranja Azul E amarelo Então essa peça aqui Tá no lugar certo? Opa Sim Tá no lugar certo Então qual que é o movimento Pra finalizar as quinas Na cruz amarela? De novo Simplificado É muito fácil, cara Você primeiro dá aí Esse daqui é o último movimento do cubo Você vai repetir ele várias vezes Quer dizer O penúltimo movimento Desculpa Você vai Girar o tubo Ó Você tem que tá alinhado Tá tudo alinhado, certo? Ó que legal Tá tudo alinhado Ah, mas Gudu Aqui eu tenho O vermelho O amarelo E o verde Essa cor aqui tá certa? Tá certa Aqui eu tenho o azul O vermelho E o amarelo Essa cor aqui tá certa na quina dela? Tá certa também Aqui eu tenho O amarelo O verde E o laranja Tá certa no lugar dela? Tá certa Por coincidência Todas as quinas Já estão nos lugares certos Qual que é o movimento Que dá pra fazer aqui? Aquele movimento do começo Tá bom? Porque eu já vou ensinar Quando não tiver certo assim Né? Mas assim Alinhou Aqui é ter visão e prática Cara Aqui você precisa ter memória Porque ó Essa cor aqui Já tá no lugar dela O vermelho Só cabe nesse canto Né? O vermelho e verde E amarelo Só cabe nesse canto Aqui o azul O vermelho e amarelo Só cabe nesse canto E essas outras duas cores Já estão alinhadas Então todas as quinas Já estão alinhadas Por sorte Vai da tua memória Descobrir que isso tá alinhado Por sorte ou não Então é o primeiro movimento lá Porque você vai virar Quando tá assim Eu vou ensinar primeiro Quando tá assim Depois eu ensino os outros casos Beleza? Porque o movimento Pra chegar nisso daqui É o que? Essa cor já tá certa? Tá certa Então você vai fazer isso daqui Você vai girar o topo Vai subir O direito Vai voltar o topo Vai subir o esquerdo Vai girar o topo de novo Vai descer o direito Vai voltar o topo E vai descer o esquerdo Entendeu? Até que você consiga alinhar As quinas com seus respectivos Ó onde é que foi parar o vermelho e verde Que tava aqui Foi parar aqui Então ainda tá errado Faz o movimento de novo Né? Aí é Gira o topo Sobe o direito Volta o topo Sobe o esquerdo Gira o topo Volta o direito Volta o topo Volta o esquerdo Ah, mas o vermelho Vem parar aqui Esse vermelho tem que parar lá Então ainda tá errado Mas essa peça aqui Como é tua referência Ela tá certa Então você vai se basear nela Ah, mas e se outra peça aqui tiver certa Como é que eu faço? Né? Se baseia naquela peça mesmo Tá bom? Não tem problema Então de novo Vai girar o topo Sobe o direito Volta o topo Sobe o esquerdo Gira o topo Desce o direito Volta o topo Desce o esquerdo Entendeu? Ó, alinhou aqui O vermelhinho vem parar aqui Tá vendo? Uma vez que essas cores Já estão alinhadas Nas suas esquinas Vai fazer o movimento O que você faz? Eu tava assim com o cubo Certo? Você vai virar a parte amarela Pra você E vai fazer aquele movimento inicial Gira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Gira o topo Desce a direita Volta e volta Ah, Gudu Alinhou Mas tá tudo ruim Não tem problema Se concentra em deixar o amarelo Pra você E girar só A frente E o mesmo movimento Gira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Gira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Então É só repetir o mesmo movimento Tentando fazer em câmera lenta Opa, alinhou Ó E a base tá lá Ó Vocês podem ver O cubo mesmo se organiza Aí você gira A frente O amarelo tem que tá voltado pra você Coloca a próxima peça Que você vai fazer aqui É mais lento Mas é o método Mais simplificado possível Cara Que você vai conseguir fazer esse cubo Independente da ordem Que ele esteja Claro que depois Você pode aprender Métodos mais avançados Tá bom Então vamos lá Gira o topo Desce a direita Volta o topo Volta a direita Topo Nanana Ó Eu pra decorar Ó lá Alinhou Alinhou Gira só a frente Segura as outras duas lá Beleza? Ah, mas tá tudo errado Calma, ó Tá tudo errado Mas, cara Já vai arrumar Entendeu? Eu fazia assim, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ó Alinhou Aí você só precisa encaixar o que? A frente, ó Às vezes vai sair assim também, ó Entendeu? Ó que legal Acabou o cubo, cara Beleza? Então é isso, galera Gostou do vídeo? Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui É mó legal, né? Esse é o único movimento, cara Que você precisa Porque, ó Gira Desce Volta Tan 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 O único movimento da cruz amarela que eu errei É que eu viro, né? Essa parte aqui do cubo, assim Sabe? Essa que fica a dica, né? Quando Quando aqui já tá A cruz Eu geralmente Faço assim O L tá aqui, né? Aí eu giro Aqui Daí eu faço isso daqui, ó Pra mim não me perder, cara É muito engraçado E aqui a ideia é você girar a frente Aí você fazer Isso daqui, ó Descer, né? Aí fazer assim, ó E desfazer o movimento Sabe? Ó Que nem isso daqui, ó Se vocês conseguirem, às vezes, decorar Situações assim, ó Você só tem que decorar os movimentos que vocês fazem Mas aqui eu acho que eu errei É muito engraçado, né, cara? O cubo mágico E daí eu fui aprimorando algumas Algumas técnicas, cara Depois de um tempo Sabe? Eu mesmo acabei desenvolvendo essa Essa parte do Do cubo De girar e E fazer essa Essa manutenção Sabe? De já girar Já decorar Mas é bem simples É que aqui eu acho que não tem como vocês ficarem vendo Tendo a mesma perspectiva Né? Que eu tô tendo aqui agora Mas é só uma solvezinha Ó O que eu falei pra vocês, ó Às vezes vai estar só o ponto amarelo Tão vendo? Às vezes tá só o ponto amarelo Ah, mas como que eu faço pra fechar o L? Aqui é aquelas questões dos macetes, sabe? Às vezes você tem dois amarelos do lado Dois amarelos do lado Ah, mas só tem o ponto Ao invés de fazer aqueles algoritmos estranhos Cara, a mesma coisa Você sempre vai girar a parte da frente E sempre vai fazer a mesma coisa Sabe? É muito engraçado Aí aqui, ó Fez a reta Você não precisa necessariamente do L ali E tudo tá ok, ó Você só precisa decorar esse movimento aqui, cara É muito engraçado Aí o que eu fazia, ó Eu já consigo jogar o amarelo aqui, ó Que eu vou subir e já dá a cruz, ó Tá vendo? É só as dicas que você vai aperfeiçoando depois Sabe? Porque você tem que girar o lado Girar, subir, voltar Ó Aí forma aqui, ó É muito engraçado, né? Ó, e tem uma barra inteira aqui, ó Tipo, se você decorar, às vezes As fórmulas Ah, mas as fórmulas é mais fácil As fórmulas é isso As fórmulas é aquilo Sabe? Não é ruim, cara Decorar as fórmulas Ó, fez a mesma coisa Aí, pá, pá Sobe Ó, volta E a hora que eu voltar Eu já sei, ó Que vai ter aqui, ó Que vai dar a cruz, ó Tá vendo? Então, às vezes você pode decorar Ó, e aqui os meios já estão ok, ó Então, às vezes você economiza movimento Só que esses azuis aqui Eles precisam vir parar aqui Né? Aí entra aquela fórmula do final Daí aqui tá errado Aqui tá errado Mas aqui tá certo, ó Então eu me baseio nessa quina aqui Que tá certo É a mesma fórmula lá, ó É que eu faço um pouco mais rápido, ó Já alinhou aqui Aqui o azul tá alinhado Vem pro Ó, eu tava 5 cubos, né? Eu fiz aquela fórmula de fazer isso daqui, ó De girar 2, 2 E subir Né? Mais Aí eu viro amarelo Aí eu só vou fazendo o mesmo Algoritmo Pum Que todo mundo pensa Ah, é um bicho de 7 cabeças Não, cara O cubo mágico É uma questão só De decorar Sabe? É muito engraçado isso Bom, espero que vocês tenham aprendido Eu fiz meio que uma solve ali Por causa da cruz amarela Que às vezes Ela realmente, às vezes É meio bugada De fazer Né? Aqui Ah, o amarelo tá virado pra mim Que às vezes o que acontece A pessoa se perde E não fazer isso daqui Assim, ó Na cruz amarela Que tem que girar E subir Sabe? Daí desfazer Às vezes pode dar a situação Que você pega assim, cara Mas daí você pensa Poxa vida Como é que eu vou fazer Pra mudar de novo Né? Nem sei onde é que tava Essa peça aqui Aqui Daí você fica se batendo Que nem eu fiz agora Pronto Aqui Ó Aí você fica só repetindo O mesmo movimento, cara Até uma hora que a peça A peça tem que encaixar ali Pronto Dá pra você pegar E fazer trâmites Pra você decorar Movimentar E quando tiver assim, ó Imagine que o cubo Você montou E o teu cubo tá assim Se você entrega um cubo desse Pra alguém Ou alguém Pra trolar Aí o cara fica olhando Assim, cara O que eu vou fazer aqui, mano? Ah, vou fazer O truque aqui, ó Aí o cara consegue resolver Meio que, tipo Muito Instantaneamente Né? Ou não Opa Esqueci de virar aqui Cadê? Ó Ficou a camada Eu mesmo até me perco, ó Tá a linha Pronto Tô vendo? Eu às vezes me perco Na função Mas como eu sei Qual que é o movimento Fica automático Então é isso, galera Pratiquem Certo? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo E fui! O cubo que eu uso aqui É um Muyu V2 Tá? Eu não tô usando É... O da Cyclone Boys Porque ele é muito travado Cubo macio mesmo É esse Ah, se eu tenho uma loja Como referência Pra vocês comprarem Cubo Muyu V2 Ou Guns Que eu recomendaria Cara, esse cubo é muito macio E vale muito a pena Tá? Eu tenho o Cyclone Boys aqui Mas eu acho ele mais duro Ele parece um Rubik Só que um Rubik Mais molengo Mais solto Né? Mas eu não gosto Do corta-quina deles Eu acho ele bem mais lento Bem mais rígido Do que esse daqui Que é super mais macio Né? Muyu V2 Cyclone Boys Tá? A loja É... É a Cube Alguma coisa Né? É Cube Toys Cube alguma coisa Eu não vou lembrar agora Mas deixa eu procurar aqui É... Cubo Web Store Cara, acho que é esse daqui É, Cubo Store É, Cubo Web Store Cara Aqui eu queria um Muyu V2 Deixa eu ver se tá aqui Só que eu queria o Sticklers Então assim Cubo pra mim, cara Tem que ser Sticklers Eu não gosto de cubo Que tem o... O... As etiquetas, cara Tá? É... Eu acho que foi na Cubo Store Né? É... É o GTS É o... Esse daqui é o Muyu Weilong GTS2 Tá? Mas eu não sei Se... É... Vai ter Na... No Brasil Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Às vezes Não tem Tá? E às vezes tem Eu comprei É... O Sticklers Tá? Nessa Cubo Store Né? Porque era o que eu queria Né? Então Deixa eu até ver aqui pra vocês Se vai ter aqui O... Da Muyu Mas eu acho que não vai ter Tô até procurando aqui O... O tal do V2 Aqui, mas... Ah... V2 Stickerless Deixa eu ver aqui Se eu acho Alguns Stickerless Aqui Stickerless Stickerless É... Cubo não é barato Tá? Ele custa uma média aí Um cubo bom Né? Custa aí De 60 A 100 reais Eles não tem mais Os Stickerless Que é o que eu gosto Tô dando uma olhada No site deles aqui Tá em esgotado Infelizmente acontece Tá? É... Faz parte Então meio que né? Pacienza Tá? Tem essa categoria aqui Mas eu acho que não Não vai ter aqui Bom Enfim Ou foi na OnClub Alguma coisa assim Né? Era na Cubo Vício lá Que eu comprei Através disso Não vou lembrar A loja que eu comprei agora Então vocês vão ter que pesquisar No Google Mas... É... Tinha Sim Né? Não sei se for na... Se for na... Na OnClub.com.br Que eu comprei Não vou lembrar Infelizmente É... Aqui acho que não vai ter o... Deixa eu ver aqui Se tem aqui da Moio Stickerless Ah, achei o Moio MF Sticker Não, 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 não Deixa eu ver Moio Waylong Ah, achei Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Achei aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês É esse cara aqui Então foi na OnClub Eles não tão me patrocinando Tá aqui o Waylong GTS2 A única coisa que eu não gostei É que o vermelho É meio desbotado Ele é meio que um rosinha mesmo Vermelho Cara, esse cubo já caiu Mais sete vezes no chão Não tem nenhum arranho Ele já vem É... Regulado O porta-quina dele Vejam o vídeo lá Mas é muito bom Então eu espero que vocês tenham gostado Tá aí o valor Cara, esse daqui é o melhor cubo Até hoje que eu achei O Waylong GTS2 Cara, eu gostaria de saber Se alguém tem aí É... O MFR Tá, que é um cubo de R$34 Que é da Moio também Por ser da Moio Eu não posso dizer Se é bom ou não Tá É... Mas assim Eu sempre Digo pra vocês Peguem cubo Stickerless Porque o desgaste É muito menor Tem também aqui O da Moio MFR Esse da Ciclone Boys Cara, não comprem É muito duro Muito ruim Esse daqui que é mais molenga Bem melhor Tá Muito melhor mesmo Então Eu falaria pra vocês Cara Peguem um desse daqui Ah, mas custa R$55 Mais o frete Cara Não vão se arrepender Entendeu É muito topzinho Cara Vocês não vão se arrepender De estar escolhendo um cubo Stickerless Porque cara É uma parada que dura a vida inteira Tá Eu já tenho há 3 meses Ou seja R$30 por mês O que é R$30 por mês Né Mas é isso Um forte abraço Até o próximo vídeo E fui